Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Nessa videoaula nós vamos fazer a correção aí das atividades sobre o conto Dia das Trevas. É um conto psicológico que está lá no livro de língua portuguesa. É o segundo conto após ali, né? Nós temos um conto de apresentação do capítulo nas páginas verdes e depois esse conto, o Dia das Trevas. Então, vamos agora efetivamente começar com o capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do conto e a correção das atividades. As características aí, a função do conto psicológico já foi abordado em aulas anteriores, tá bom? Então, agora a gente vai para a prática. Vamos para a leitura, a interpretação, análise ali do texto e as atividades do livro de língua portuguesa. O Dia das Trevas. Antes de começar a ler, no capítulo anterior, analisamos o texto Jonas e o Menino, de Heber Costa. Nesse estudo, caracterizamos esse texto como um exemplo de conto social. Nele, havia um narrador observador, uma denúncia social, uma crítica ao abandono de crianças e ao comportamento de pessoas, que ignorando esse abandono, comovem-se mais com a miséria de animais. Além disso, vimos que para enriquecer a narrativa, o autor utilizou algumas palavras em situações diferentes daquelas em que normalmente são empregadas, o que causa certo estranhamento no leitor. Esse estranhamento é o fim estético do texto, isto é, do prazer da leitura. No conto que vamos ler agora, também produzido por Heber Costa e publicado no seu blog Manual de Astronomia, veremos uma narrativa semelhante ao conto social, mas algumas diferenças nos permite classificá-la como psicológica. Leia com atenção o texto procurando perceber esses detalhes. Então vamos lá, o Dia das Trevas. Lembro que vivíamos numa casa velha, e embora fosse o mundo para mim, era reconhecidamente humilde e pequena até para os padrões já baixos do bairro pobre em que morávamos. Alheio a tudo, eu não via que minha mãe, com a garganta presa pelo nó do silêncio, sofria um sentimento mudo de solidão. Seu sorriso era raro e só se abria quando raios do sol entravam em prisma pela janela e caíam coloridos sobre mim, contrastando com a pele negra que reluzia seu brilho fascinante e esquecido. Enternecida pela sua solitária condição, não apenas de mãe, mas de mulher, ela me abraçava. Eu, sem entender, apenas me sentia mais protegido. Somente outra coisa fazia sorrir a chegada daquele homem. Era um homem branco e alto, com cheiro forte de riqueza. Entrava em casa com estirpe de dono, passava diretamente pela sala e conduzia minha mãe para o quarto. Ignorado e ignorando, eu brincava com meus cabóis de plástico no velho oeste, daquele chão poerento e na savana do carpete sujo. Com o cair da tarde, o abandono do sol e o desinteresse das brincadeiras pesava sobre mim um sentimento estranho. Uma miséria que brotava das minhas roupas desbotadas e entrava pelos poros, virando outra miséria mais profunda. Era como uma febre que anunciava sua chegada, uma moleza de espírito, um arrependimento de algo que não fiz. Por isso, eu temia aquele homem. Era o dia em que as luzes tardavam em se acender. Toda semana era o dia das trevas. Na penumbra, eu divisava vultos ameaçadores. Alguns eram ratos, outros, tenho certeza, demônios. O desespero endurecia minhas pernas. Nada podia fazer. Sem ter, ao que me agarrar, deixava correrem as silenciosas lágrimas do medo, salgadas de abandono. Quando já tinha passado o limite do insuportável entre a vida e o pesadelo, as luzes se acendiam e o homem ia embora. Minha mãe vinha até mim, coberta num véu de culpa, e tentava me consolar com biscoitos amanteigados. Enquanto eu mordiscava, ela novamente dava à luz aquelas palavras bastardas. Papai não pode ficar. Ele tem outra família, meu filho. Palavras refletidas num espelho distorcido. Mais para si própria do que para mim. Só anos depois, compreendi o que significava quase todos aqueles vocábulos que não eram filhos da boca com o coração, exceto aquele que sempre me foi estranho, papai. Então, esse texto aqui, ele apresenta uma angústia, né? Uma... a subjetividade aí desse narrador, narrador-personagem, que vive essa angústia, essa agonia, esse dia das trevas. Então, isso está aí voltado, por isso que esse conto pende aí para o conto psicológico. Antes de passarmos para as atividades, aprenda mais. O menino e o pinto do menino. No capítulo anterior, conhecemos um pouco de um escritor brasileiro muito importante, Vander Piroli, que escreveu o Conto Social Trabalhadores do Brasil. Como estamos estudando agora as características e funções dos contos psicológicos, aproveite para conferir uma obra muito interessante de Piroli, O Menino e o Pinto do Menino. Um excelente conto psicológico sobre as mentiras que contamos diariamente para nos proteger. Então, é uma indicação aqui de leitura. Vamos lá para o nosso quadrinho de vocabulário e as questões para discutir. Enternecida, repleta de ternura e afeto, estirpe, linhagem, descendência, penumbra, meia-luz, divisava, enxergava, avistava. Agora no quadro para discutir. Como vimos nos contos psicológicos, ao desenvolvimento das emoções e dos sentimentos em uma perspectiva psicológica. Que sentimento o narrador tinha pelo homem branco, alto, com cheiro forte de riqueza. Pessoal, que sentimento ele tinha com aquele homem? Nós vimos que ele era o pai dele. O pai dele ignorava ele quando ele passava. Então, ele se sentia ignorado. E não há ali a presença daquele sentimento paternal, daquele amor, né? O menino ele era, ele se sentia ali angustiado porque parecia um estorvo. Ele era ignorado, ele era largado ali. Então, o pai o ignorava. Ele ainda diz, né? Pelo homem branco, alto, com cheiro forte de riqueza. Olha a forma como ele se refere a ele, né? É um homem rico, né? Branco, alto. E só no final, lá quando a mãe diz, que nós percebemos que ele é o pai dele. Então, é um sentimento de indiferença, né? Não há aquele amor paternal pelo pai. Dois, no capítulo anterior, vimos também que os textos literários costumam reservar ao leitor um papel ativo na construção do sentido do texto. Ou seja, para entender o texto em sua totalidade, o leitor precisa buscar pistas deixadas pelo autor ao longo da obra. Isso fica claro, por exemplo, quando analisamos a relação entre o homem estranho e o narrador. Como era essa relação? Ela está dita no texto? Pessoal, ali o menino era filho dele, né? Só porque aquele pai tinha algum sentimento ali? Não tinha, né? Ele era ali totalmente indiferente à vida do menino ali. É a presença da criança. Bom, e nós percebemos, temos algumas pistas lá no texto que nos mostram essa relação aí de estranhamento, de estranheza, de indiferença que os dois tinham. Agora, no tópico desvendando os segredos do texto. Primeira questão. Como já vimos, em literatura, o tempo é algo maleável, que serve aos propósitos do autor. No tempo, o dia das trevas, o narrador personagem relembra um fato que aconteceu várias vezes em sua infância. Como esse fato é representado e qual a relação disso com o título do texto? Qual é o título do texto? O dia das trevas. Nós vimos lá que esse dia das trevas acontecia ali toda semana, né? Então, era um dia ali em que ele ficava angustiado, né? Então, essas trevas aí tem a ver com o sentimento dele, também com o cair da noite ali, da luz, né? Que as luzes demoravam a se acender, né? Por isso, trevas também. Então, nós temos aí essa relação, né? Do dia das trevas, no título. Essa relação das trevas com o próprio sentimento ali, a angústia do personagem. Também, literalmente, ali no espaço e no tempo do nosso texto, do nosso conto. E nós, como nós falamos aqui, esse dia aí, ele se repetia, né? Diversas vezes. Mas, quando nós fazemos a leitura do texto, o dia das trevas, dá pra imaginar que é um dia, né? Foi um dia em que esse acontecimento ali ocorreu. Mas, na verdade, eram várias ocorrências, né? Ocorreram várias vezes. Perdurou-se ali diversos acontecimentos. Diversas vezes, esse dia das trevas acontecia. Ou seja, aquele homem, o pai dele, visitava a mãe, né? Porque, na verdade, não o visitava. Ele simplesmente ignorava a existência do menino, né? Visitava a mãe ali, diversas vezes na semana, né? No mês. E durante vários anos. Então, o fato é representado como se acontecesse sempre do mesmo jeito. Como se fosse um único dia que se repete. Se repete aquele... A mesma coisa. O homem chega e ignora. E aquela angústia, aquele sentimento ruim. As trevas. E aquilo sempre se repete. A mesma dinâmica. Cada visita dele é a mesma coisa. É por isso que o título do texto está no singular. Era o dia em que o homem branco visitava a mãe do narrador personagem. E ficava até tarde no quarto com ela. Enquanto o narrador ficava nas trevas. 2. No tempo em que se encontra, já crescido. O narrador personagem entende que o homem era seu pai biológico. Contudo, sendo alguém com quem ele nunca teve relação afetiva. O narrador sente que o narrador sente que não teve pai. Que aspectos do texto revelam isso? Pessoal, no início ali. Quando ele começa a descrever ali o homem e a presença dele. Não é possível nós imaginarmos que ele é seu pai. Pela forma, os termos que ele utiliza. O homem branco, com cheiro de riqueza. Então, ele não apresenta afetividade nessas palavras que ele escolhe dizer. Então, o fato de o narrador chamar o pai de um homem durante todo o texto. E o fato de o narrador afirmar que não compreende o significado da palavra papai. Isso está lá no final do texto. Depois de um tempo, ele foi observando ali que ele não tinha sentido aquela palavra. Ele não entendia ali o sentido da palavra papai. 3. Narrativas desse tipo comumente atribuem um valor simbólico a elementos do texto. Explorando sentidos que vão além do seu significado cotidiano. Pensando nisso, você acha que para o narrador as trevas eram apenas a falta de luz? Justifique sua resposta. Aqui é uma resposta pessoal. Você acha, mas até já mencionamos. Será que essas trevas seriam apenas a falta de luz? Nós podemos perceber que essas trevas também vêm do sentimento dele. Ao passar por aqueles dias, aquele momento. Aquela situação de angústia, de medo, de solidão, de abandono. Que ele vivia quando esse homem chegava em sua casa. A resposta pessoal. Espera-se que os alunos percebam que para o narrador as trevas são bem mais do que a falta de luz. Representa a solidão, o medo, a miséria e o abandono que sentia quando tinha de ficar sozinho no dia da visita do pai. 4. Na parte final do texto, o narrador dá pistas de que era filho de um relacionamento extraconjugal. Ou seja, fora do casamento. O autor faz uso de três orações para retomar essa ideia e reforçá-la. Quais são essas orações? A mãe diz que ele tem outra família. Ela novamente dava à luz aquelas palavras bastardas. Bastardo. Filho bastardo é aquele fora do casamento. Ele tem outra família, meu filho. E aqueles vocábulos que não eram filhos da boca com o coração. 5. Assim como em outros textos que estudamos, há uma personagem que vive um conflito pessoal. A mãe encontra-se dividida. A frase abaixo, retirada do texto, ilustra essa divisão. Analise-a e responda. Qual era o conflito da mãe? Você acha que ela sofria com isso? Por quê? Ali nós vemos claramente um conflito do menino. Mas a mãe também vivia um conflito, uma divisão de sentimentos. Será que ela amava aquele homem? E o tratamento dele com o filho? A falta de consideração dele com o filho? Obviamente, logicamente, ela também amava o filho. Ela também ama o filho. Então, há aí um conflito no sentimento da mãe também. Internecida pela sua solitária condição, não apenas de mãe, mas de mulher, ela me abraçava. Então, o conflito era entre sua condição de mãe e de mulher. Espera-se que vocês percebam que a mãe se dividia entre o amor pelo filho e o relacionamento com o homem, que aplacava sua solidão. A mãe sofria com isso, visto que sentia culpa e tentava justificar suas ações para o filho e para si mesma. Sexta questão, como vimos, no conto psicológico há pelo menos duas histórias entrelaçadas, uma exterior e uma interior. Normalmente, a ação interior é maior que a exterior, adquirindo, portanto, mais profundidade e relevo ao longo do texto. Assim, o conflito psicológico sobressai em relação aos fatos exteriores. Pensando nisso, releia o conto e, em seguida, responda às questões propostas. Esse texto é muito bom para percebermos essa questão do conflito psicológico, desse conflito interior, porque quando ele está falando das trevas, da penumbra, daquela angústia dele, nós vemos claramente que é um conflito interno dele, é um conflito interior. E ele se sobressai ali ao fato externo, aos fatos da visita do homem, do pai chegar ali para o quarto com a mãe, ele ficar sozinho e depois ele ir embora. Então, que fato é exterior à narrativa psicológica? É a visita do pai, né? O homem chegar ali na sua casa e ele ficar sozinho. B, qual é o efeito psicológico sobre esse fato? Qual é o efeito psicológico que esse fato desperta no narrador? Esse fato da visita do pai, que desperta nele? Angústia, sentimento de abandono, né? Ele era ignorado e ele ignorava também aquilo. Ele começa a pensar, refletir sobre o sentimento de abandono e angústia. Nós sentimos ali, ao fazer a leitura do texto, uma angústia muito grande, né? Que aquele personagem, aquele narrador personagem, sente e passa para nós durante a narrativa, tá? Terminamos aqui, uma atividade bem curtinha sobre esse conto psicológico, o dia das trevas. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Não deixe de enviar as suas atividades, não deixe de fazer a lista de revisão, estudar para as avaliações e também para o simulado que vai acontecer sexta-feira, tá bom? Pessoal, até a próxima aula. Bons estudos para vocês. Tenham um excelente dia. Tchau. Tchau.